Bom dia! Segunda-feira por aqui e hoje é uma segunda-feira... Segunda-feira mesmo, sabe? Aquela segunda-feira com cara de segunda-feira. Essa é aquela segunda-feira. Hoje volta às aulas lá na pós, então eu tenho que ir pra lá. E o pior é que é meio que uma volta às aulas meio estranha, assim... Vocês sabem, né? Quem acompanha o vlog sabe que a gente teve greve nos colos de Jontário no ano passado. Nossa, falando ano passado, parece assim muito passado, mas... Foco, Luciana, foco. Resumindo. A gente teve uma greve que durou muito, foi uma greve assim, que acho que foi a maior greve da história da província de Jontário. E a gente quase perdeu o semestre e tal, e por fim eles resolveram acomodar as coisas. Então a gente teve uma semana a mais de aula agora em dezembro. E a gente vai ter, se eu não me engano, duas ou três semanas agora em janeiro, que são do período passado, ainda são do período do ano passado. E aí a gente tem uma quebra de uma semana e depois volta ao próximo semestre. Então hoje é uma volta às aulas que não é no novo semestre, é uma continuação do que ficou no meio. Lá no meu caso, lá na pós, assim, como é uma pós, é um grupo pequeno e tal. Não é que nem um colégio, que você tem várias turmas de cada matéria, então é mais fácil, é mais difícil de você acomodar tudo e tal. Lá tá sendo mais tranquilo isso. Então os professores estão dando um jeito de acomodar as coisas de uma forma mais leve e tal. Então, assim, não vai mudar muita coisa. Mas eu fico imaginando que quem faz colégio deve estar pior, deve estar numa situação bem pior assim. E aí cada professor deve estar lidando de uma forma diferente. Mas enfim, mas o que importa é que hoje eu tenho que voltar. Pelo menos, assim, o frio já tá amenizando, não tá mais tão frio como nos últimos dias. Tá uma chuvinha, assim, não sei se tá chovendo agora, mas pelo menos agora quando eu fui meio ali na janela, tinha um, tava uns pingos de água na janela. Então o tempo tá meio chuvoso, que eu não gosto. Eu prefiro que caia neve do que chuva, mas tudo bem. Então me preparar pra voltar à rotina, mas é a parte da rotina que eu não gosto. Enfim, tem que ir, então vamos. Cabeça erguida, respira e vai. A primeira coisa que tinha pra marcar essa semana, claro, é a volta às aulas na segunda-feira. Também lembrar que na quarta-feira eu tenho que responder perguntas de vocês. E por isso, na terça-feira eu tenho que selecionar quais perguntas serão respondidas. Na quarta-feira à noite a Nina chega, então a gente tem que preparar a casa. E na quinta-feira eu pretendo tentar fazer mais um vlog de compras. E na terça-feira eu quero planejar as próximas lojas pra eu já ter isso em mente quando for fazer as próximas semanas. Na sexta-feira eu quero fazer a unha, porque vai fazer duas semanas que eu fiz da última vez. E também preciso ir ao supermercado pro final de semana. Depois eu decidi colocar também o cardápio da semana. Essa semana eu tenho um risoto pra fazer e também uma salada thai. Então deve ser isso que vocês vão ver nos próximos dias nas receitas do vlog. Tchau! Tchau! Tchau, tchau Peguei em casa E agora pensar o que eu vou fazer Para o jantar Já que sobraram várias coisas de ontem Aqui na pizza, estou pensando em fazer alguma coisa Com aquilo, talvez uma salada de macarrão Não sei Podemos usar alguns tomates Tem azeitona também Que sobrou Hum, lembrei Cadê, cadê você? Ah, está aqui Temos também peperoni Tem a rúcula Acho que vai ser praticamente banquete Eu não fiz nada demais Apenas temperei o macarrão que eu cozinhei com sal E um pouco de azeite Coloquei no freezer para gelar mais rápido Cortei os tomates, ralei o queijo Peguei algumas outras coisas Misturei tudo Temperei com um pouquinho mais de sal e pimenta E estava pronto a salada Tchau 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 Tchau